Nomeação de dois bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Paulo. A boa notícia no JCTV com a jornalista Ana Lúcia Esquia Pathy. A boa notícia de hoje vem de São Paulo. Dom Odilo Scherer recebe em maio dois bispos auxiliares. O cardeal tem 72 anos, assumiu a Arquidiocese Paulistana em 29 de abril de 2007 e foi criado o cardeal em 24 de novembro de 2007. A equipe de bispos auxiliares é formada por Dom José Benedito Cardoso, 60 anos, ordenado bispo em 15 de março de 2019. Dom Carlos Lema Garcia, 65 anos, bispo ordenado em 24 de junho de 2014. Dom Ângelo Mezari, 64 anos, ordenado bispo em 19 de setembro de 2020. Dom Jorge Piorezan, 57 anos, ordenado episcopal em 28 de setembro de 2019. Dom Carlos Silva, 59 anos, ordenado bispo em 23 de fevereiro de 2021. Na quinta-feira, dia 3 de março, o Papa Francisco anunciou dois auxiliares novos da Arquidiocese. Dom Cícero Alves, de França, que faz 47 anos, dia 13 de março, e Dom Rogério Augusto das Neves, 55 anos. Dom Rogério será ordenado no dia 1º de maio e Dom Cícero no dia 8 de maio. A boa notícia é a Arquidiocese de São Paulo, com um cardeal arcebispo e sete bispos auxiliares. Ana Lúcia Schiapath para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau!